Olá pessoal, aqui é o Professor Smartiness e vamos à nossa criptoanagem do dia 13 de abril de 2022. Bom pessoal, ano passado, me lembro bem nessa data, que o Bitcoin estava lá batendo o seu recorde de preço para a época de abril e foi interessante que foi o momento que eu comecei a olhar de novo, o pessoal tinha começado a pesquisar, interagir em 2017 e 2018, aí depois me afastei das criptos e aí quando eu vi ali que estava batendo, naquele auge, foi o momento que eu falei, ah bom, agora o mercado está ganhando volume, já está na hora de a gente começar a falar de novo sobre isso. E depois começaram a vir, claro que teve a correção depois daquilo, e aí começaram a ter aquele mini ciclo de bear market, foi um momento bom para a entrada, claro que quem assistiu meus vídeos do ano passado vai ver que eu falava que ainda estava caro, que 30 mil ainda era caro, aí depois teve todo aquele processo, sobe um pouquinho e cai, e isso foi até julho, até o dia 20 de julho, quando teve lá o tal do B-World, aquela picaretagem armada lá pelo senhor Elon Musk, o cabeça de prego do Twitter, e a tia Dark, que tudo aquilo foi armado só para dizer que, né, para tirar do Elon Musk que a Tesla ia novamente aceitar Bitcoin em breve. Foi a única coisa que serviu aquele evento, né, e foi a única coisa que circulou na mídia daquele evento, eu tenho os prints de tudo aquilo, porque no dia seguinte, no mundo inteiro, aquilo ressonou, e aquilo fez uma mudança de curso, né, no momento que o Bitcoin estava entrando numa ascendente de baixa, e aquilo manipulou o mercado e provocou uma mudança de curso. Na semana seguinte a gente teve a fraude, a fake da Amazon, né, criada por toda a mídia também, e rodou o mundo, né, algo que foi preparado para acontecer no final de semana, e aí isso deu um outro impulso para o Bitcoin, né, aquela fraude de que a Amazon ia aceitar Bitcoin, e ficou por três dias, na segunda-feira foi desmentido, mas teve muita mídia marrom que ficou propagando aquilo por semanas, né. Então, naquele momento, tá, pessoal, né, então de abril, né, até julho, né, eu vi um mercado de correção, eu vi um mercado interessante, né, um mercado que começou a cair, mas eu ainda achava que os preços ainda estavam esticados, estavam altos, e aí houve aquela picaretagem, e aquela picaretagem provocou uma mudança de curso no mercado, que foi, né, que avançou até setembro. Bom, gente, e depois aí, né, aí teve a alta de outubro, né, o novo recorde lá devido à liberação do ETF de futuros, né, no Bitcoin, e as correções que vieram a seguir, né, e esse mercado parcialmente de baixa que a gente já está a viver. Assim, galera, né, olhando agora, tá, gente, que foi um dia importante de ontem para hoje, a gente vê que o mercado está em medo extremo, né, apesar disso, ele subiu, então aí você já vê incoerência de dados, né, se está em medo extremo, as pessoas estão vendendo, não é? Mas não é isso que a gente está percebendo, né, está medo extremo, mas o mercado subiu. E daí que já começa a incoerência dos dados, e é nessa hora que a gente tem que abrir o olho, né, para ver o que está acontecendo. A gente olha dados da Glassnode, por exemplo, né, pessoal, e a gente vê aqui, né, mais Bitcoins saindo do que entrando nas corretoras, no momento em que você não tem endereços novos, você não tem, né, ativação de endereços antigos, você tem uma queda na curva, né, daqui você pode ver que uma queda na curva aí dos pequenos, das pequenas sardinhas nas compras, e tudo isso, né, gente, acompanhado aqui, olha só, né, por um aumento de baleia, né, de baleias provocando uma compra aqui das criptos. Então eu quero que vocês, né, fiquem atentos para ficarem por dentro do que está acontecendo no bastidor do mercado, né, gente. Então a gente está diante de mais um processo de manipulação, né, de uma tentativa de segurar o preço em um determinado patamar, né, claro que isso aí é movido por uma grande baleia, né, uma grande baleia Max Picareta, né, vamos dizer assim. Aí, pessoal, a gente olha aqui, né, e vê que, né, não... O preço não, né, gente, pelo R5 o preço não está baixo, tá, gente? E daí para vocês ficarem espertos, né, não caia na conversa que está barato, que bateu na linha lá de 200 semanas e que vai subir e tal, 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 tá, gente? Se subir, vai subir aquela subida dentro da banda ali entre 40 e 45, tá, gente? Não vai passar disso. Agora é muito risco, né, você entrar e comprar nesse preço para tentar fazer uma grana e esperar que vai subir. Vai que não sobe. Aí, né, pessoal, quando a gente vai, né, dar uma pesquisada nas informações técnicas do dia, a gente vê lá que já tem analistas, tá, pessoal, falando do que pode acontecer em junho, né, gente? Todas as minhas análises, tá, pessoal, com algum erro de tempo, assim, que a gente nunca dá para acertar exatamente o tempo das coisas, né? Mas as minhas perspectivas, tá, gente, elas têm todas se mantido. Porque as análises não são feitas naquilo que eu acho, naquilo que eu espero, né, mas naquilo que os dados trazem para a gente. Então os dados trazem para a gente que 2020 seria o ano de bear market, que 2020, né, depois de abril, é que realmente começaria o bear market. Né, gente? Por quê? Porque até agora, né, pessoal, o primeiro trimestre é um trimestre bom para o mercado, né? Agora, por exemplo, nesses últimos, né, nós estamos em meados aí de abril, nesses últimos 15 dias, o pessoal vai ter que pagar imposto de renda nos Estados Unidos, pessoa física e jurídica, e houve aumento de imposto no ano passado, tá, gente? Né, na lei da infraestrutura. E muita gente ainda, tá, pessoal, eu creio que muita gente ainda não se deu conta, né, muita gente ainda está olhando e falando, né, e talvez mapeando o que já tinha pago no ano anterior de imposto, né, sobre negociação de cripto, e não está tendo noção do aumento de imposto que teve. Né, então isso é um fator que nos próximos 15 dias pode obrigar, né, que a pessoa vai lá, vai baixar seu programa lá de declaração de imposto, aí na hora que ela vai ver, pode ser que ela tenha uma surpresa, né, pessoal? E aí na hora que ela tiver essa surpresa do imposto que ela tem que pagar, ela pode ter que realizar, né, para ter dinheiro uma vez que a inflação está comendo solta nos Estados Unidos. Eu acho que, então, tá, pessoal, esses últimos 15 dias, não dá para, né, gente, cravar que vai ter uma queda, tá, até porque o que a gente pode olhar é que mais ou menos o preço vai ficar nessa banda, tá, gente? Não tem também fatores para alta, né, nenhum fator que a gente possa ver no mercado é um fator de alta, né, pessoal? A gente olha o conflito na Ucrânia, a gente percebe que a coisa lá não está indo para o caminho de uma solução, né, mas, né, para uma alocação do conflito numa região, né, da Ucrânia, e a gente percebe que a economia, pessoal, os dados que vieram à tona agora mostram que a inflação está aquecidíssima nos Estados Unidos. Vocês vão ver os dados, né, das empresas, né, do trimestre das empresas. Com certeza, várias empresas vão ter aumentos de lucros, né, porque essas coisas subiram, né, e eles subiram os preços. As coisas virão com mais lucro. É, mas nem todas as empresas, né, empresas de bens supérfluos, por exemplo, né, Às vezes, por exemplo, na Netflix, que caiu no último trimestre, né, pessoal, isso pode continuar acontecendo, tá? Então, o mercado, pessoal, nos próximos 15 dias, ele vai estar balizado, né, pelo processo do pôs de renda, né, que ainda talvez as pessoas não tenham caído a ficha, hein, ainda, talvez, as pessoas não tenham, né, se dado conta de quanto tem que pagar. Né, estão aí operando, 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 tentando fazer uma grana, e na hora do vamos ver, pode ser que a coisa fique, né, maior do que elas esperam e elas vão ter que realizar. Agora, o que essa notícia aqui traz, especificamente, é o fato de que, né, maio, aí a gente entra em maio, né, pessoal, começo de maio você tem reunião do FED, então, se você já termina abril, com todo mundo tendo que pagar imposto, você começa maio com a reunião do FED, né, reunião essa do FED que vai já começar a aumentar os juros de maneira mais forte, né, devido à inflação, a alta da inflação justifica um aumento de pelo menos 0,5% dos juros. E você também tem a questão da redução, né, do balanço do patrimônio, que significa a venda dos títulos que o FED comprou nesses anos todos. E, do outro lado, né, que esse dinheiro que ele vai captar com a venda vai ser retirado da liquidez da economia. Disso, né, pessoal, aí a gente chega em junho, né, lembrando, né, pessoal, que aí junho a coisa pode piorar, porque para final de junho a gente tem outra reunião do FED, né, então, começo de junho a gente já tem, divulgação da ata de maio, logo um mês depois da reunião e final de junho a gente tem outra reunião do FED para aumentar novamente, né, os impostos. E é um mês, pessoal, tradicionalmente, maio, junho, julho, são meses tradicionalmente de baixa no mercado, né, são meses em que a liquidez diminui, tá, pessoal? Então, isso vai interferir, né. Os influencers, né, estão negando isso, estão dizendo que não vai, que vai subir, que vai explodir, que vai não sei o que, tá, pessoal? Eu não compro a ideia deles, tá, porque é uma ideia que não é baseada em fatos, tá, gente, é baseada em desejos, né, com análises, assim, que não se sustentam, né, ah, porque não tem mais Bitcoin nas corretoras, eu acho essa análise ridícula, né, porque Bitcoin na corretora é a questão de estalar de dedos, né, gente, tá numa carteira fria, não tá na corretora, mas da carteira fria pra corretora é imediato. Então, essa, essa conversa é muito ridícula, tá, pessoal? Essa conversa de escassez nas corretoras, isso é ridículo, né, pessoal? Isso aí, se você imaginar, assim, ó, escassez de algo no mercado, né, dá pra você entender, não, não tem carne no mercado, pô, você entende, porque, né, até chegar a carne no mercado, tem, né, um processo, né, ah, não tem mais boi, tá com pouco boi, né, tal, aí tem que esperar o boi crescer, olha lá, aí tem que, né, vir pro frigorífico, e vai chegar no açougue, lá no mercado, lá na frente. Agora, você falar isso do Bitcoin, que é uma coisa imaterial, digital, que tem, né, comandos que operam isso em minutos, é ridículo, e continuam falando essa papagaiada, continuam mentindo, continuam enganando as pessoas com essa papagaiada. Até quando, né, gente? Então, assim, a gente tem muitas falácias do Bitcoin que já caíram por terra, né, a falácia da dominância, né, de que no bear market, né, todos largam as outras criptos e vão pro Bitcoin, né, não aconteceu isso, né, gente, não aconteceu, né, então o Bitcoin parou lá no 40% de dominância, não subiu mais. E quando começou a subir, a galera simplesmente pegou, aproveitou que o Bitcoin subiu de preço e aí fez o swing, né, vendeu o Bitcoin e comprou as criptos. As altas estavam mais baratas. Então, olha, essa falácia também já era. A falácia aqui é um hedge de inflação, né, pessoal? Se você comparar o preço do Bitcoin com o do ano passado, você vê que o Bitcoin caiu. Você tem uma perda de valor, né, então ele não é hedge, ele não te protege com a inflação. Pelo contrário, você corre o risco de ter uma grande perda, né? Se você largar seu dinheiro no colchão, você vai ter o mesmo dinheiro que você largou no colchão. Agora, se você ficar no Bitcoin, pode ser que você, ano que vem, tenha menos dinheiro. E esse é um risco claro porque a gente está no ciclo de bear market com a possibilidade até dele se agravar em 2023. Aí, né, gente, nesse artigo aqui que fala, né, sobre essa questão aí da queda, né, fala que uma das criptos que pode, né, se beneficiar e não sofrer tanto nessa queda, né, de junho, seria o Ethereum, né, pela mudança para o proof of stake, né, pela entrada no fork, né, da mudança para o proof of stake e isso traria uma vantagem competitiva para o Ethereum, tá, gente? Isso eu já tinha falado nos vídeos anteriores. E aquilo, né, galera, eu fico assim, né, esperando uma oportunidade, né, tá difícil. Esperando o Ethereum dar uma baixada aí para a gente ter uma oportunidade, mas tá difícil, né, gente? Aconteceu até agora, né? Baixou para 3 mil dólares, mas 3 mil dólares é caríssimo, né? A oportunidade que eu estou falando para vocês é de 2 mil para baixo. Não sei se até junho vem. Essa é a questão, né? Essa é o que a gente tem que monitorar aí. Aí, aqui, ó, isso levará ao mercado financeiro, né, em maio, ele já está falando que em maio já vai ser sangrento, né, quando o FED começará a ser o aperto, que é no começo de maio, então, né, a gente já tem pagamento de imposto até final de abril. Reuniando o FED no começo de maio, né, pessoal? Então, a coisa já aperta ali. Tá, pessoal? É uma coisa aqui, a previsão aqui, aperte em maio. Aí, né, pessoal, os dados também, as métricas, né, da situação que a gente tem no mercado hoje são métricas de bear market, tá? Então, o número de, né, que a gente está vendo de carteiras ativas aqui, que eu mostrei para vocês lá no gráfico, vamos voltar lá. O número de carteiras ativas, né, gente? Olha aí, né? Caindo. O número de novos endereços caindo, né? Pequenas sardinhas comprando menos, né? E, olha só, e a venda subindo. Como assim? Tem alguma coisa errada nisso, né? Até o Nassim Taleb falou, né? Acho que está, acabou a safra de otários, né? Para comprar Bitcoin. E aí, galera, a gente está no canal de bear market, tá? Não duvidem disso. Então, cada vez mais, gente, com o padrão de queda. Cada vez mais acentuando-se para a queda. Né? Aí, pessoal, por exemplo, né? Tá, mas eu quero um dado objetivo para isso. Então, eu recomendo que você assine, né? O boletim de notícias, né? Da Glassnode, que é aquela dos gráficos lá. E, gente, o boletim de notícias dessa semana, ó, do dia 11 de abril, traz o seguinte, ó, fraqueza na recuperação. O mercado de Bitcoin recorreu esta semana após um rompimento no intervalo de conciliação de vários meses. os preços até agora têm lutado para encontrar o impulso de alta sustentado e há indicações de volume modesto de lucro por parte dos investidores. O mercado, né, gente, tá andando de lado, né? Não tá entrando mais, né? Não tem entrado, assim, com vigor mais instituições. Tem gente realizando, tem gente vendendo com lucro e não se está sustentando a alta. Não tem, gente. Não tem recurso. A verdade é o seguinte, isso aqui é a leitura clara de que não tem mais recurso na economia. como estava até ano passado, né, gente, com dinheiro, né, a rodo colocado pelo FED na economia, isso não está acontecendo mais, então você não tem como ter essa alta sustentada. E a inflação corrói o rendimento das pessoas, né, gente? Então, todo mundo, vocês, todos nós estamos sentindo a perda, né, de poder econômico, né, de poder de compra com a inflação. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, não tem como isso aqui avançar, pessoal. Não tem espaço para o Bitcoin subir. Tá, gente? Claro que eu estou falando aqui dentro de uma análise de realidade macroeconômica. Agora, claro, galera, se vocês comprarem a minha Bergo SD, né, eu posso mintar aqui a minha stablecoin aqui de Bergo SD. Posso mintar uma aqui de 18 trilhões de dólares, né, e aí a gente joga o Bitcoin para um milhão de dólares num estalar de dedo. Eu tenho a solução aqui para fazer o Bitcoin valer um milhão de dólares, né? É só a gente pegar, né, fazer uma moeda digital de 18 trilhões de dólares e pronto. Não é legal? É fácil. E é mais ou menos o que esse monte de stablecoin fajuta, né, tá fazendo. até, pessoal, eu esqueci de colocar aqui, mas recomendo que vocês entrem lá na nossa, tá, pessoal, no nosso pequeno grupo lá, gente, no Discord. Tem os links aí, se vocês estiverem no podcast ou estiverem aqui no YouTube, né, pessoal, tem o link. Entrem lá, galera, porque eu estou colocando bastante coisa, tá, pessoal, bastante dado crítico, assim, informações críticas que eu acho relevantes e eu faço alguns comentários sobre elas pra que vocês formem o juízo de vocês, o juízo crítico sobre as criptos, porque vocês não têm, gente, não tem mais ninguém, quase, deve ter algum louco como esse, poucas pessoas, gente, trazendo pra vocês a visão crítica, a visão dos riscos, a visão defensiva que você tem que ter. Então, entre lá, eu não ganho nada com isso, tá, pessoal, você não vai pagar um tostão pra mim, tá? Eu faço isso até pra eu aprender também. É, e pra fazer amigos, né, pra gente ter uma confluência de pessoas que trocam informações, né, que podem se ajudar e se proteger. Então, o nosso grupo, pequeno grupo, tá lá no Discord, tá disponível, tá, com informações gratuitas, tá, gente? E é a maneira que eu posso contribuir pra tentar ajudar a gente a chegar a algum lugar aqui. Bom, gente, aí aqui, galera, tá, pessoal? Esse é um cara que eu confio, tá? Esse cara aqui, o Garrett Soloway, ele foi o único no começo de dezembro que falou o mercado vai cair. E aí, dia 4 de dezembro do ano passado, o mercado caiu. Teve o flash crash. Ele foi o único, gente. Tava todos os influencers falando que ia chegar a 100 mil. Lá, 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 lá. Tinha influencer falando 250 mil, tinha influencer falando 500 mil até o final do ano. Ano passado foi uma palhaçada. Esses picareta, aquele tal de Plambi, né? Era um bando de gente picareta, mentirosa, né? É Bloomberg, é... Gente, uma picaretagem de todo nível, pessoal. Todo nível. Nossa Senhora. E analista não sei do que do JP Morgan. Analista não sei o que do Goldman Sachs, né? E aí, cada hora aparecia um cara lá com valor diferente, com a possibilidade. E toda hora aparece, gente. Se vocês acompanhar a notícia cripto, vocês vão ver que toda hora vai ter um cara falando. Tem cara já falando assim, ah, em dia vai ser 10 milhões de dólares. Sabe? Pô. É isso, tá, galera? E é fácil. Sonhar é fácil. Né? Olha, gente, eu consigo fazer que vale um milhão de dólares amanhã. É só eu mintar aqui a Bear USD, né? Nossa Stable Coin de 18 trilhões de dólares e ponto. Eu coloco no mercado, né? Coloco lá na Binance, a Binance aceita e eu pego todos os bitcoins da Binance pra mim. Pronto. A Bitcoin vai subir? Agora sim, galera. Esse cara aqui, esse cara é fera, tá, gente? Por que eu tô recomendando aqui? Tem um vídeo dele, tá, pessoal? Que foi gravado na conferência do Bitcoin de Miami, gente. Lá no ninho, entendeu, gente? No ninho das cobras. E o cara falou um monte de verdade dentro do ninho das cobras. Né? Até o repórter falou, pô, cara, você não, né? Você não tá com medo de falar essas coisas aqui dentro, não? Cara, ele falou um monte de verdade, né? Pena que só tá em inglês, tá, galera? Mas aí, né, pra quem sabe de inglês, eu recomendo que vocês assistam, gente. Procurem, né? Pra quem tá no podcast, né, gente? Tá assim, ó. Procurem... O canal é na Kitco, né? E tá lá, Garrett Soloway. Bitcoin just hit a short-term floor of 40,000... Here's what's next. Então, procurem lá na Kitco, tá, gente? O Garrett Soloway. É a última entrevista dele. Foi gravada... Aqui não aparece no slide. Mas foi agora, né? Nessa última semana. E assim, gente, assistam. Assistam. O cara bota a coisa no chão. O cara é na lista gráfico. Na lista de fundamento. O cara bota a bola no chão. E ele fala como é que tá o portfólio dele. Ele tá com o portfólio, gente, assim, ó. 40% do portfólio dele tá apostando na baixa. 20% tá apostando na alta. Mas é alta de coisas específicas, né? Que tem a ver com inflação. Petróleo, comida, né? Coisas que... Empresas que lidam com... Com essas questões que sobem, né? Porque é aquilo que eu já expliquei pra vocês. As pessoas não comem Bitcoin. Não comem cripto. As pessoas comem comida. As pessoas precisam de gasolina. Né? As pessoas precisam de energia. Então, essas empresas que trabalham com isso valorizam muito nessas épocas. Né? E pagam dividendos que são os lucros que elas recebem no período. Então, o cara tá... Exposto. 40% exposto que o mercado vai cair. 20% exposto naquelas coisas que podem subir. E 40% em cash. 40% ele tá esperando... A... Né? O crash vir pra ele poder comprar coisa barata. Que é, pessoal... A única coisa que a gente... Sardinha, pequeno investidor... Pode fazer. Parem de acreditar, galera. Parem de acreditar. Né? Vocês não tão vendo aqui. Eu tô fazendo aqui gesto com a mão até. Parem de acreditar em influencer. Parem. Né? Não acreditem nisso. Os caras são financiados. Né? Ou são fanáticos malucos. Tá, pessoal? Você tem que comprar na baixa. Tá lá no meu curso lá de... Né? Na baixa. Essa é a regra, gente. Essa é a regra. É do Warren Buffett. É do Robert Kiyosaki. É de todo mundo. Escuta ali. Assiste esse vídeo. Tá, gente? Assiste se você ouviu o cara explicando essas coisas. Pare de acreditar em influencer. Que diz que 40 mil tá barato. Não tá barato, né? O Garrett Soled fala. Barato pra mim vai ser 20 mil. Agora, vai chegar no 20 mil? Né? Ele acha que nos gráficos dele... Ele tem a probabilidade de acontecer isso lá no começo do ano que vem. Né? Em 2023. Pode ser que aconteça. Ele fala, olha... Gráfico a gente tem que estar sempre verificando, né? Porque os dados mudam. Aí as coisas podem ficar diferentes. Mas hoje ele fala. Médio termo, né? Médio termo é... Queda. É crash. Não tem perspectiva de alta. E ele reconhece. É a inflação. É o FED. Né? E até ele fala. Não tentem apostar contra o FED. Não pense que você pode ganhar do FED. Se o FED decidiu que vai baixar a inflação, que vai baixar a economia, ele tem poder pra fazer isso. Não tente enfrentar o FED. Então essa é a questão que ele coloca. Gente, é fantástica essa entrevista, tá? De como ele, né? Ele olha a questão. E ele faz crítica. Ah, tá cheio de momboy aqui, fanático, aqui na conferência, né? E as coisas não são assim. A gente tem que olhar pro gráfico, pra realidade, pro dado, sem emoção. Então é muito legal ver essa entrevista dele, tá, pessoal? Eu recomendo muito. Aí, gente, falando dos dados, né? De mercado. Tem até, gente. Tem até aqui, ó. Um dos presidentes dos FEDs aí, né? Cada estado americano tem um presidente do FED. O presidente do FED de Richmond, né? Diz aqui, galera, que... Olha, ele é o melhor caminho é aumentar as taxas para o neutro rapidamente. Então o que esse cara tá dizendo? Ele entende, pessoal, que é melhor fazer aquela estratégia de você jogar o juro lá em cima rapidamente. Que não é ficar subindo de pouquinho, né? De meio em meio. É jogar lá pra cima. Né? Ele tava falando assim, ó. Melhor você jogar se a inflação tá 8,5. Já taca o juro pra 8,5 e você já mata a inflação rapidamente, né? O remédio é mais amargo, mas a cura é mais rápida. Né? Porque a tendência, né? Ao fazer do jeito que o FED tá fazendo, é buscar um soft, né? Lendo, né? Um pouso suave. Que tem toda uma lógica também pra acontecer, né, pessoal? Mas tem muita crítica também. Dizendo que, né? A partir desse quadro de inflação, o Softland demora bem mais e custa bem mais. Então o melhor seria um remédio amargo e rápido. Tá, pessoal? Gente, se acontecesse isso, tá, pessoal? Se na reunião do FED, de começo de maio, viesse uma bomba dessa, né? De aumentar os juros lá pra 5 de uma vez, né? Ou até pra neutralidade, que seria 8,5%. Galera, aí a Bitcoin é a 5 mil dólares, tá? Até menos. Tá, pessoal? Que aí... Aí, entendeu? Aí... Cai tudo. É como se fosse um... Né? Um reset. Tá, pessoal? Mas eu duvido que eles façam isso. Não acho que... Não acho que arriscariam tanto assim, né? No momento de conflito internacional, os Estados Unidos têm que se posicionar. Né? Não tem como o FED, nesse momento, querer dar uma peitada dessa maneira. Tá, pessoal? Mas seria uma coisa, assim, né? Engraçada de se ver, né? Pra não se não falar trágica. Aí, do outro lado, tem uma notícia, tá, gente? Né? Que o inchaço, né? Do preço dos títulos e das ações, né? Ele... Ele... Galera, ele tá... Demais, né? Então, ele fala que eles estão esticados, né? Porque foram políticas de anos... De anos, né? Políticas fáceis do Banco Central. De botar dinheiro na economia. Então, os preços ficaram muito esticados. Estão muito altos. Está tudo numa bolha. Não tá barato, gente. Ano passado, quando o Bitcoin estava a 30, eu estava falando se tá caro. Não está barato. Olhem o gráfico, gente. Entra na CoinMarketCap. E olhe o gráfico. Olhe como é que estava o crescendo do Bitcoin até 2020. E olhe depois de 2020. Não tem lógica. Tá? Não tem lógica. Apesar dos inflacionistas aí, esses malucos aí, dizerem que tem lógica, não tem lógica, tá, pessoal? Aí, né, gente? Os dados da inflação, que acelerou nos Estados Unidos, né, gente? Foi 8,5, né? Tem gente dizendo que, na verdade, essa inflação, se for contada na maneira antiga, seria 17%. Né? Porque dependendo do ângulo e o que você olha e o que subiu, você vai ter um outro dado. E aqui tá falando, né, um aumento implacável de inflação. Wall Street Journal tá falando isso, tá, galera? Então, assim, não tem por que o Fed não agir, tá, pessoal? Não tem. Os consumidores, né, estão pagando mais. Até na China tá tendo inflação, tá, gente? Tá no mundo inteiro. E veja, inflação na China é um problema americano também, né? Porque os Estados Unidos estão importando tudo da China. Então, além das coisas estarem subindo nos Estados Unidos, estão subindo na China. Então, aumenta, né, mais ainda. Pra gente aqui, nem se fala, né, galera? Agora, veja. Aí, você chega lá no anarco-ismiguelista, manipulista, né? Eu ando com o saco cheio, tá, gente? Desses caras aí que se diz anarco-capitalista. Eu, sinceramente, ando sem paciência, né? Porque, né, não vou falar todos, tá, pessoal? Mas tem muita pilantragem no meio, tá? Tem muito picareta. Tem muito maxi-picareta no meio dessa história. E uma das coisas que a gente vê bastante, tá, pessoal? E eu comecei a ver mais. Uma das coisas que a gente vê bastante e eu comecei a ver mais foi a questão da, assim, tentativa de manipular, né, vamos dizer assim, a narrativa econômica, né? Tentativa de interferir nas decisões do FED, tá? Por um grupo de mídia que é um grupo interessado em que as coisas continuem como estão, né? Principalmente pra poder vender cripto, vender bitcoin, né? Pra dizer que bitcoin é hedge de inflação, tá? Então, esse grupo existe, né? Não duvidem. Existe. Porque tem gente que ganha muito dinheiro com isso. E uma das, né, e uma das coisas que eu captei, a primeira dela era aquela mentira da inversão, né? Quando a taxa de 10 anos de juros ela fica menor do que a taxa de 2 anos, ocorre essa inversão, então isso indica que o mercado vai entrar em recessão. Primeiro, isso aconteceu por alguns segundos e foi, assim, terceira casa depois da vírgula, né? E eles já usaram isso pra dizer que pronto, estava definido que ia ter recessão. Então, essa foi a primeira picaretagem que eles fizeram nos últimos tempos, tá? E estão jogando dados, gente. Diariamente, assim, eles pegam qualquer dado lá, olha aqui, caiu a venda de chupeta, olha só, isso aqui é recessão. Então, assim, está tudo dessa maneira, dessa maneira que eles estão conduzindo a coisa. E agora, né, a mentiraiada, né, a próxima mentira de todas, parece que está aparecendo, é dizer que o pico da inflação chegou agora, né, com esse aumento aí pra 8,5%. Ou seja, qual é a conversa que quer se jogar aqui? Como esse aqui seria o pico da inflação, né, Então, o FED, na próxima reunião de maio, não precisaria aumentar juros, não precisaria fazer, retirar liquidez do mercado, porque, porque, né, já está no pico, né, então vai cair naturalmente. A mentira agora é essa, tá, pessoal? A picaretagem agora é essa, né? E aí, ameaça também, né, não é só isso. Aí tem negócio, olha, se não fizer isso que a gente está falando, vai ter estagniflação, né? Porque aí vai estagnar e vai ficar a inflação. Então, primeira coisa, eles dizem que a inflação vai cair. Né, então, olha como o argumento é furado, como é picaretagem isso. Primeiro, eles dizem que a inflação vai cair, que ela atingiu o pico, então ela vai cair. Né, mas, se o Banco Central aumentar a taxa de juros, aí, a inflação cai, mas aí a economia vai ficar estagnada. Né, aumentar 0,5% na taxa de juros, galera, em maio. A gente está no Brasil com taxa de juros de 11%. E aí, esses picaretas vêm falar, né, né, que aumentando para 0,75% a taxa de juros vai quebrar a economia americana. Então, assim, sabe, galera, vocês têm que começar a se defender disso, tá, porque é olhando a lógica do que está sendo dito, né, olhando a estruturação lógica que vocês vão descobrir se está sendo manipulada a informação ou não. E aqui está claramente sendo manipulada a informação. Né, não é a primeira vez, tá, que eu vejo fazerem isso, com finalidades específicas, né, que é o quê? Vender o Bitcoin como rede de inflação. É só isso, enfim, né, é fazer, direcionar a economia para o Bitcoin, porque eles acham que é a decisão deles, que o Bitcoin vai ser a moeda americana e acabou. Então, para isso, não importa mesmo, que você tem que manipular, mentir e fazer o que eles fazem. É essa a jogada deles, né. Agora vejo, né, pessoal, além disso, né, além desse tipo de caretagem da mídia, né, de tentar dirigir a narrativa do mercado, a gente também tem outras coisas aqui que a gente precisa falar, né, pessoal. Aí, pessoal, a gente olha, por exemplo, que aquela, né, a tal da Luna Foundation, tá, pessoal, que é, né, a popular, né, cripto Luna, da qual você compra, e você pode transformá-la em um ST, né, uma STB coin, e deixar aplicada para ganhar 20% lá no protocolo, lá que paga 20% de juros. Primeiro, né, é, nitidamente, esquema PONSE, você não tem um rendimento desse, não existe, né, como é que você está criando dinheiro assim, 20% por ano, da onde que está vindo esse dinheiro? Isso está sendo criado em 20% por, por onde? Está gerando riqueza, né, ou está só pegando dinheiro de quem entra depois para pagar quem entrou antes? É essa, é essa lógica que tem que ficar olhando, né, então, ah, é o protocolo que mais paga 20%, né, em stablecoin. Pessoal, não tem fundamento isso aí para se manter, né, aí, o que que eles estão fazendo, né, com essa picaretagem? Eles começaram a comprar Bitcoin, né, pegar essa grana que você dá para eles, para comprar Luna, não é, você dá um dinheiro para eles, você compra a Luna, e eles vão lá e compram Bitcoin com o seu dinheiro. Então, ele fica com o dinheiro, tem o dinheiro, e te dá um código de computador, que pode não valer, o que ele diz que vai valer, se você olhar o que está acontecendo com a Waves agora, você vai entender que é exatamente isso, né, a Waves também é o mesmo sistema, só que você sempre tem que estar, gente entrando para pagar quem que está saindo, isso é esquema PONSE, gente, isso é esquema de pirâmide, eles estão fazendo a mesma coisa, para esconder isso, eles estão dizendo que eles vão ter lastro em Bitcoin, então, né, como o Bitcoin sempre vai subir, eles sempre vão ter dinheiro para pagar o esquema PONSE deles, né, então, qual é a fonte de riqueza deles, de geração, né, de recursos para pagar 20% ao ano, é o Bitcoin, ou seja, é nada, né, então, se o Bitcoin cair, e a galera quiser tirar o dinheiro de lá, vai ter o que lá? Nada. Aí, pessoal, né, aí vocês aqui vão entender por que o mercado não está caindo mais agora, né, então, os dados aqui indicam, né, gente, ó, que é a Luna Foundation Guard, né, Luna Foundation Guard, é, Picaretation, ela fez compra significativa de Bitcoin, de 22 a 25 de março, 125 milhões de dólares por dia, tá, pessoal, além disso, de 6 a 10 de abril, abocanhou 5 mil, 5 mil no dia, e 4 mil Bitcoins no outro, é, então, pessoal, veja, é, perspectiva de que eles já tenham, né, comprado no mercado, 2 bilhões de dólares de Bitcoin nesses últimos, dias, né, as duas últimas semanas, então, se vocês, né, perceberam o que está acontecendo, eles estão criando uma demanda artificial de cripto, né, com dinheiro que não é deles, né, pessoal, e eles estão fazendo isso, e isso que está segurando o preço, né, nesse patamar que está agora, aí, gente, né, aqui faz a crítica, né, compra, comprar Bitcoin, mas não comprar a confiança do investidor, né, entendeu, galera, isso aqui é uma forma só de você dar uma, encobrir o esquema PONS que está rolando aqui, aí, aqui, mais problemas para a altcoin, então, aí já começaram a denunciar, e eu tenho visto, né, gente, pessoas conscientes que estão colocando às claras o que é isso aqui, né, até, até falando aqui, né, ó, uma pessoa aqui questionou, né, a capacidade dela continuar pagando, né, gente, porque não é, não é estar apoiado em um ativo tangível, ou seja, né, um ativo do mundo real, onde produz a riqueza, né, na verdade, você está só pegando o dinheiro de quem entrou para pagar de quem quer sair, e o outro aqui questionando, né, é, e olha aqui já uma denúncia mais grave, né, de que, é, a fundação está usando uma porcentagem de suprimento de luna, né, que deveria ter sido queimado, né, porque quando, né, ele te vende uma luna, você pega essa luna, vai lá, transforma ela em UST, e aí essa luna tem que ser queimada, eles não estão queimando, e além de pegar a tua grana para comprar Bitcoin, eles estão também usando essas lunas que eles deveriam queimar, e na verdade eles estão jogando de novo no mercado, né, para comprar Bitcoin, né, então eles aí vão lá e, dá a luna e pega o Bitcoin, estão entendendo, gente, aonde isso pode levar ao mercado, tá, aonde isso pode levar, e até por isso que eu estava falando para vocês entrarem lá no nosso Discord, tá, pessoal, que, eu coloquei lá uma publicação do, do CZ, né, que é o, o dono, o diretor, o presidente da Binance, ele colocou uma frase enigmática lá, questionando o Tether, tá, olhem lá, tem também aí, eu coloquei na página do, do YouTube, tá, gente, eu coloquei ali, essa postagem dele, questionando o Tether, aí, pessoal, agora aqui falando sobre o Mozilla, pessoal, depois de críticas, né, gente, dos usuários, sobre o impacto ambiental, né, o Mozilla decidiu, não aceitar Bitcoins mais, né, já tinha parado de aceitar criptos, e agora vai voltar a aceitar as criptos somente as Proof of Stake, né, aqui é, para doações, para, né, para negócios, só a Proof of Stake, Stake para evitar, né, o, o uso intensivo de energia, né, o desperdício, que é o que o Proof of Work, né, do Bitcoin faz, é um lixo, tanto é um lixo que, o Ethereum está abandonando essa porcaria aí, né, não tem nem lógica a gente ficar aqui perdendo tempo com essa porcaria, tá, e a Mozilla fez bem, e, né, e aqui, ó, a decisão da Mozilla de não aceitar doações de prova de trabalho garante que nossas atividades de captação de recursos permaneçam alinhadas com o nosso compromisso de emissões, né, que eles querem se tornar neutros em carbono, então, parabéns à Mozilla, tá, gente, parabéns pela postura, e esse é um dos motivos que até, né, me gerou interesse em voltar a usar esse navegador. E pra terminar, tá, galera, pra terminar aqui, né, eu já tenho falado, tá, gente, pra vocês que eu tenho visto muitos sinais de psicopatia, tá, gente, no meio, no meio do Bitcoin principalmente, né, é muita mentiraiada, é muita picaretagem, é muito golpe, é muita tentativa de passar a perna nos outros, e agora, pessoal, né, saiu um estudo confirmando que, né, os fãs de Bitcoin tem traços de psicopatas, né, então, a notícia que saiu aqui no New York Post, né, gente, é um jornal até conhecido, Estados Unidos, né, fãs de Bitcoin são psicopatas que não se importam com ninguém, mostra isso tudo, né, aí, gente, é, eu li aqui a reportagem, né, aí fala aqui, né, o investidor médio de Bitcoin, né, assim, dá pesquisa, eles pesquisaram com 500 pessoas aqui, fizeram entrevistas, tá, gente, tem característica de psicopata calculista com ego inflado, né, e aí eles fizeram aqui, né, que esses traços de personalidade são comuns em loucos por criptomoedas, aí eles falam aqui, né, que esse tipo de pessoa, né, gente, identificados aqui, né, com a chamada tetra de negra, né, um grupo de traços desagradáveis formado por narcisismo, maniqueísmo, maqui... desculpe, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Aí, pessoal, tá, né, isso aqui é uma notícia, tal, e eu fui atrás do artigo científico e achei, tá, gente, então, o nome do artigo científico é assim, ó, Personalidades Sombrias e Bitcoin, a influência, né, da Dark Tetra, né, da Tetra, né, escura, obscura, né, na atitude de criptomoeda e intenção de compra, tá, pessoal? E aí é um artigo do Brett, Martin, tá, gente, de alguns autores aqui, e vocês conseguem na internet, né, aqui falando sobre isso. Ó, a presente pesquisa estuda um subconjunto de pessoas interessadas em criptomoedas, especificamente examinamos os efeitos do traço da Dark Tetra, maquiavelismo, narcisismo subclínico, psicopatia subclínica e sadismo subclínico, na atitude criptográfica e na intenção de compra de uma pessoa, tá, pessoal? Então, subclínico, né, no sentido aqui de pessoas que não necessariamente precisam de tratamento por terem tais traços, né, transtornos de personalidade, aflorados, né, todavia, né, quando você olha para as pessoas, né, na média das pessoas que são aí os fanboys, os bitcoiners max, né, gente, você vai encontrar os traços de personalidade, né, em parte dessas pessoas, né, não dá para generalizar, né, pessoal, a pesquisa feita com 500 entrevistas. Todavia, é algo que é perceptível na maneira como essas pessoas se colocam, né, colocam-se, né, de maneira totalmente autoritária sobre as outras pessoas, se colocam de maneira como se fossem, né, donas, né, do, né, da magia, salvadoras do mundo, né, para que elas tivessem o conhecimento máximo e querem se tornar monopolistas e fazem de tudo para isso e até contando mentiras e manipulando as outras pessoas. Então, gente, é uma coisa muito séria. Tenho alertado isso para vocês. são psicopatas, né, a gente que é do direito, tá, pessoal, a gente tem uma noção um pouco mais clara disso, né, aí, pessoal, né, eu achei aqui um autor aqui que eu estou recomendando porque eu também quero ler, tá, gente, que é o Thomas Erickson, tá, gente, ele é um especialista em comunicação aqui, né, treina, treina aqui as pessoas, treina chefes, e tal, e aí tem dois livros que me interessaram, né, um que se chama Cercado de Idiotas e o outro que se chama Cercado de Psicopatas. Então, esses dois livros, tá, pessoal, eu não li ainda, mas eu quero ler, né, eu acho que eles podem falar muito bem o que é o meio do Bitcoin, tá, pessoal? Eu acho que por hoje era isso, sou o professor Smartness e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí